oi gente tudo bem com vocês eu espero que sim o vídeo de hoje vai ser um vídeo que muito especial na hora que aparecer também deixa eu vim pra cá meu deus senta ali Juliana estão comendo aqui laranjinha de Buriti gente mas enfim o vídeo de hoje vai ser um vídeo muito especial porque vai começar a nossa festa de 1k bate palmas a gente já fez o bolo daqui a pouco vou mostrar para vocês vamos confeitar agora a gente vai confeitar e aí dá votação lá no Instagram se você não segue né vai lá seguir que a gente senta perguntando tudo lá para vocês e tal e aí quem ganhou foi festa mas é live depois a gente faz uma live no Instagram e vamos anunciar sim eu vou fazer uma eita a boca de Laura gente vai sentar comendo bosta eita vai devagar e aí eu vou fazer a votação lá onde vocês querem a live no YouTube ou no Instagram no Instagram ai Juliana já puxando então é isso vou mostrar ali o bolo para vocês e a gente faz um recheio e confeitando que tem muitos anos para comer isso aí bora lá a boca foi feita vai comer comida foi feita para comer para comer para comer bom galera e esse terror aqui Diana não ó eu nem sei o que que é isso gente será quem fez esses buracos aqui não foi eu você acha que foi Laura é foi Laura que fei o dedo aí gente não fui eu tá eu rachado não foi um rachado normal do bolo mas é isso a gente fizemos a forminha mesmo fizemos a forminha de coração ali tá os negócios para fazer o recheio a gente vai usar a mesma caixa né de leite conversado com 3 a 3 a 4 colheres de chocolate e manteiga eu acho que uma colher tá bom e isso aqui é o recheio do meio para o recheio de cima vai usar a outra metade no gelo de condensado e o é mustabe para fazer duas colheres né tudo bem garota duas colheres e aí a gente vai bater que vai ficar parecendo chantilly e a gente vai colocar isso a gente olha aqui tá comendo merda ó diarreia ela está comendo diarreia ela tá nem aí nem sabe o que é isso não foi eu falei não foi ela então para confeitar pensei que desastrado era só eu galera isso aqui não filma hein olha bagaceiro que eu fiz abrindo coco meu Deus meu pai do céu mas enfim negócio aqui eu acho que já tá bom Juliana não não tá bom não ai que legal a gente colocou coco aqui dentro também ele só fica bom quando tá vendo o fundo aí quando você vê o fundo olha o fundo ó tá bom agora bora pro outro e o bolo a gente vai molhar o bolo a gente vai molhar ele com leite porque tá muito muito doce não tem refri fica ruim fica mole vai que eu vou fazer se quer te formar agora vai tem que fazer o de cima tem que fazer o recheio de cima bom gente estamos aqui cortando estamos aqui cortando e Laura já pegou o negócio de cortar e foi bolo meu Deus pode tirar já ela já quer comer ela não quer dividir ele em duas partes ela tem esse cortado dela e dividir em dois aqui tá só o tampinho aqui tá legal né gente ó e Laura onde é que tá partido ó esse aqui é um partido esse aqui já é outro parabéns deixa eu ver deixa eu ver uai minha irmã não tem nada não e ela agora faz o quê põe aqui e coloca aqui é tá certo tem certeza mas tem agora vou pegar aí abre esse pano pra colocar o outro aqui em cima o que eu corto agora é é eu vou ficar muito barato e eu vou deixar vocês aqui enquanto eu vou pegar o recheio pra me enxergar ó não não tá bom mas não vou fazer vamos comer 3 bom né 3 Amém. 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 Rápagoso. Agora, a parte boa também de fazer bola é comer o resto dos tremens ó. Olha a bosta saindo ó. Olha isso, gente. Aapa narinha de brigadeiro, isso também é bom né. A barboso a capa. Ah, que palhaça isso! Enfim, daqui a pouco a gente volta para a festa oficial. Pronto gente, limpamos a nossa bagunça, tudo organizado por aqui. E ele aqui vai tomar um banho e vai se reproduzir. Para a gente gritar de tanta alegria que chegou um milhão. Um milhão! Um milhão! Gente, eu só quero falar um milhão. Espera, a gente estava lavando vasilha. A gente estava lavando vasilha e Juliana lá. Eu estou feliz que a gente bateu um milhão. Um milhão. Um milhão, Juliana. Um milhão. Acalma o coração, viu? Que um dia chega. Chega. Agora você, Laura, expressa a sua felicidade. Ai, como nós é muito trabalho. Oi, gente! Fala. Muito obrigada, gente, pelo 1K. Pelo 1K. 1K. Mil pessoas. 1K. Porque eu amo tanto. Eu amo tanto. Um beijão. Um beijão. E eu amo todos vocês. Eu amo vocês. Só falar a última palavra, gente. Então, a gente vai agora banhar. A gente vai gravar um vídeo. Depois a gente vai com a festa. E essa tortura. Preguiça. Eu estou quase caindo nessa cama e dormindo. Eu estou cansada. Eu estou cansada. Ai, meu Deus. Bora banhar, Laura. Você cansa você aonde? Tchau! Bom, galera. Eu já estou pronta. E a Laura também está pronta. Olha, gente. Todo mundo chega. Depois a gente vai mostrar o look Laura de pijama. Vestido de pijama, né, Laura? Enfim, gente. Agora a gente fez esses negócios, né? Eu fiz essa merda aqui. Tá uma fiura, tá, né, gente? A gente vai fazer o quê? E o bolo... Vou comer o bolo. Pera aí, gente, que eu vou virar aqui e vou mostrar pra vocês. Meu Deus do céu, que medo. Eu queria comer. Ele vai cair. Acho que ele vai ficar. Agora também tem um simbolozinho do YouTube. E tem... Um, um, cá. Acho que a gente tem que ir mais pra cá. Vai comer o bolo. Pronto, gente. Que bonito. Pra nós três. Não tá na hora não, gente. Olha que lindinho que ficou. E o dinheiro ainda tava acabando. Não, isso daqui tá maravilhoso. Agora esse aqui eu tô achando feio, gente. Porque eu fui imprimir e ficou preto. Não sei como imprimir colorido. Eu que pintei. Mas, gente, é do nosso estilo. Eu achei que nem esse bolo ia sair por causa do dinheiro, né? Eu acho que tipo esse bolo ia sair assim com chantilly e tal por causa do dinheiro. Mas, gente, tudo tem um jeito. E aí a gente deu o nosso jeitinho. Ficou na nossa cara. Laura, tem que pegar uma rede pra lá. Ô, gente, a gente ainda tá meio arrumando esse negócio. Tava na cozinha, agora vem pro fundo. Agora arrumou isso aqui. Arrumou isso aqui. Graças a Deus. Laura. Laura. Laura vai aparecer. Ah, não é. Ela não quer não. Ela nem pediu. Tá bom. Tchau. Beijo. Eu vou fazer o vídeo. Boa. Então vem logo, menina. Então tá. Chata, velho. Tchau. Tchau. Tchau, mãe. A gente fez a abertura nesse vídeo. Ah, fez aqui fora. Já ia falar oi, gente. Legal. Então. Aqui. Mil. Vamos falar oi. Pra que que você tem caneta? Gente, alterou sua caneta. Não caiu. Vamos. Bom, gente. A enrolação. O nosso bolo tá torto, né? Não, tá lindo. Ó, perfeito. Tá, gente. Não existe outro igual. Porque foi... Por nossa criatividade. E assim... A gente até tem que agradecer. A cada um que se inscreveu no canal. Também agradecer, né? Juliana, gente. Porque ela que está espalhando o canal. Muito obrigado por vocês ter aceitado, né? Porque tem muita gente. Falava não. Gente, assim... Se inscrevia. Assim, era muito... Era ruim, mas também era engraçado quando alguém falava não. Tipo, Juliana... Opa. O Juliana mandava. É, se inscreve lá, por favor. Pessoa não. A gente... Ok. Porque eles achavam que a gente ia ficar... Não, por favor, não. Embora não. Só que a gente simplesmente falou que a gente ia obrigar por se inscrever no nosso canal. Pois não. Aí, aí, a Juliana começando e tal. Aí eles pegavam... Eu sou calminha. Porque se fosse essa aqui, ganhar a haloga é uma patada. Ai, meu Deus. Você fala de mim, não. Não, eu não falo de mim. Não, eu já fui trollada por um inscrito. Vocês acreditam? Eu falei, escreva lá, por favor. Aí ela falou... Não. Não. Desculpa, eu não posso. Aí eu falei, tá bom. Aí nós fomos conversando, conversando. E ela... Não, era brincadeira. Eu já se inscrevi. É porque, tipo, a pessoa fala... Não, tô aqui. Nossa, ela é tão legal. Agora, como é que eu vou fazer? A pessoa vai lá e... A Laura tá aqui debaixo da mesa brincando com fita. Malinando. Faz parte. Ô, meu Deus. Mas, enfim. A gente só tem a agradecer. A convidada e participante também. Né, Laura? Então, a gente só tem a agradecer por esse um... Opa. Por esse um car, gente. E eu só quero falar um milhão. Já é profetizando. Juliana só queria falar um milhão. E olha aqui. Já apareceu. Nossa! O que você achou? Depois que nós já tá com tudo pronto. Que lindo! Que lindo, gente. Olá! Nossa! Olha o... Ai, gente! Você não viu? Perfeito! Deu certinho. Bora ficar aqui segurando, ó. Tá, tá aqui segurando. Olá, gente! Tudo bom por aqui. Tudo calmo. Tudo tranquilo. Que vergonha alheia. Alheia não. É minha mesmo. Eu tenho uma alheia. Bora colar a estréia. Vamos colar. Espera aí. Agora nós vamos. Pronto! Agora é arrumando. Vamos ter só um pedaço de papel aqui. Vai embaixo. Tá dando tudo certo aqui. Graças a Deus. Vamos, gente. Ah, não! O que é? Ai, quem tem? Tudo certo! Olha assim. Sua certo! Sua zero! Mas graças a Deus nós... Sua zero! Como foi? Nós conseguimos um pedaço. A feita toma graça. Nada se foi. Vamos, tchau. Sabe o que eu vou fazer? Não desiste. Sabe o que eu vou fazer? Passa um pedaço aqui, ó. Ai, meu Deus. Agora aí que eu tô doendo. Ele tá torto. Tá não. Tá lembrando só de colar. Não olha pra longe. Tá não. Não, aqui em cima não. Aí é muita... Tira, tira. Não, fiúro. Mal arrumado. Isso aqui é fiúro lá... Isso aqui é bonito, Giviana? Deixa eu ver. Ai, meu Deus. Quando ela arruma... Não, não tá dando pra perceber, não. Não. Quando ela arruma, eu vou lá pegar a espátula. Fica, Marilão, na costa. Vai lá, mamãe. Não. Pronto. Agora sim. Aqui. Oh, meu Deus. Pode matar tudo. Tem da vida de cima pra quebrar tudo. Graças a Deus. Pelo dia que eu passei. Eu nem sei se tá mostrando a gente. Não, não. Você não, mas eu aqui não sei se tá me mostrando. Ô, gente. Ficou na mesma. Falou que não tá me mostrando. Você não, mas eu. Tá na mesma, não tá mostrando. Bom, gente. O título desse vídeo. Fizemos a festa e deu tudo errado. Beleza. Falta o ponto também que é ruim. Mas graças a Deus conseguimos um Caio. Que importa. Olha o outro lado. É muita boca pra três convidadas. Deixa aqui em cima. Bom, agora é pra vocês. Ó, isso aqui é pra vocês, tá bom? Vocês pegam aí. Nossa, que idiotice. Eu quero. Daqui a pouco. Bora contar parabéns. Bora, parabéns. Bora, parabéns. Bora, parabéns. Não saiu bom de primeira. Para nós três. Fica mais bom. Mais bom. Parabéns. Parabéns pra vocês. É pra nós três. Quem tá aparecendo é só duas. Cadê essa outra pessoa? É mesmo, nós duas. Parabéns. Que tá saindo a bordela. Vem aqui, vem aqui. E sobe na cadeira. Ah, morri. Bate aqui. Parabéns pra nós três. Nessa data querida. Muita felicidade. Muitos anos de vida. Viva o canal. Viva. Viva vocês. Um K. Um K. Um K. Um K. Um K. Que ganha mais. Milhões. Gente, agora esse momento eu tô imaginando. Minha senhora tá pegando. O que que os vizinhos estão pensando? Um K, gente. O que que tem? Um K. É como se tiver sala de futebol. Olha, vai. É que é o meu Brasil. Enfim, bora comer que eu tô com fome. Não, gente. Vamos agradecer a eles. Sim. Um depoimento aqui, ó. Me perdoe porque eu não sei fazer depoimento. Meu coração tá pulando de alegria. Tá falando que vai depoer, né? Eu vou falar então. Porque esse é um grande dia. A gente só tem a agradecer. Olha, meu Deus. Olha, foi louvada. Uma bacia aqui pra ela, viu? Ela come muito. Bom, gente. Só temos a agradecer por esse 1K. Eu vi uma pesquisa lá que muita gente desiste antes de chegar a 1K. Então, a gente somos guerreiros. Conseguimos chegar a 1K. Tem gente que pensa também que 1K é pouquinho, né? Mas... Gente, 1K já tá na classe. Foi muitas horas pra eu conseguir isso. Pra nós duas conseguirmos. Uma mosca, meu Deus. Ai, minha barriga tá louca. Bora! E, gente, tipo assim, muita gente acha que 1K é pouco. Mas, tipo assim, já estamos na... Mas... Isso já é o caminho. O caminho. Já estamos na classe. Conseguimos uma, né? Que depois disso já vai pros 100 mil, viu? É. Mil. 10 mil. 10 mil. E aí vai. Então é isso. Bora tirar a capa aqui antes que a gente esquece, né? Come e esquece a capa do vídeo, né? Bora! É. A gente já está esquecendo, né? Então bora. Então vai com o bolinho. Vai com o bolinho. Bora fazer a capa que realzona na hora, vai. Nossa, que dói. E o seu cabelo prendeu na borboleta. Tudo bem. Vai. Vem testar a mostra direito direito, né? Vai. A mosca quer sair também. Pronto. E se a gente fazer no capa? Espero que alguma tenha saído boa. Tudo bem. Agora a gente arranca o nosso enfeite maravilhoso de lápis, porque trabalhamos com realidade. Olha, isso... A Adiel foi imprimir. Imprimir. E a menina perguntou. Ei, vocês têm um canal? Ai, eu peguei assim. Aí ela ficou com vergonha. Aí eu... Aí ela... E como é que é o nome? Então ela foi... Eu espero que ela esteja vindo aqui, né? Vindo aqui. Nossa, vindo aqui. Bora duas duas cortarem. Bora. Bora. Segura. Olha a tua capa. Nem sei se tá saindo o bolo tudo. Ei, não tem vela. Assopra. Tá saindo é os cocos que voam. Ah, não, velho. Hoje nós estamos de novo. Nada bem. Quem é o primeiro pedaço? Eu. Nossa, o pedaço é bem grande, viu? É pra quem? Para todos vocês. É, o primeiro pedaço é pra todos vocês. Tá saindo até o meio de vocês, viu? Olha, gente. Que delícia! Olha, gente. Pra você. Perfeição do bolo. Aí o bolo cai pra terminar de ser muito legal. Vou mostrar aí pra vocês. Ei. Olha isso. Por fora pode não estar muito bonito, mas por Deus. Ai, meu Deus. Tô mostrando tudo errado. Olha isso, gente. Não quer focar, viu? Que é? Foca no meu bolo. O nosso bolo. Vai, abre a boca. Dá na minha boca? Tá. Que legal, mas enfim. Ó. Ei, esse é o pedaço deles. Ih, desculpa, velho. Emocionou. Mas tranquilo. Dá. Você quer ver? Vai mentir aqui? Não. Ai, é de Laura. É de Laura. Ela falou que ela quer o primeiro. Ai, eu quero. Fazendo tanto de recheio. Lombriga. Agora vamos comer. Bora, repartir. Vai comer. Só temos a prevenção de vocês que vem 2K. 3K, 10K, 1000K. Não, 1000K não. 1 milhão. 100 milhões. E que o próximo seja 1K. Pra gente fazer uma festa bem mais elaborada. Não, 1K já é. 2K. E o... Que seja... Que seja... Nada. Que chegue os 2K, que seja uma festa... Nossa, só o pedaço. Gente do céu. Que venha 2K, que seja uma festa bem elaborada. Mais boa que esta, né, galera? Mais boa, porque o português aqui é mais bom. Tudo bom. E bora experimentar. Eu já comi o... Eu queria... Que o estatuto sensacional. Eu queria que... Gente, deu tudo errada. Nem o... Nem o parabéns. Deu tudo certo, menina. Já deu tudo certo. Nem o parabéns saiu de primeira. E depois... Não, bora cantar antes de comer. O hino 370. A sebra e a luz de plantão. Não, esse não. Bora. Bora, Laura, cantar o hino 370. Ó meu senhor, dá-me mais gratidão. Por tudo que tu fizeste por mim. Por tua graça no meu coração. Que me encheu de ventura sem fim. Mais grato a ti, mais grato a ti. Mais consagrado, ó, faz-me senhor. Mais humilhado e cheio de amor. Faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Agora vamos comer. Um cá. Cadê, meu Deus? Cadê? Dureto. Ih, todo borrocado. Um cá, um cá, um cá, um cá. E a barriga tá arrancando. Eu vou comer. Esquece. Ih, tô suada já. Eu queria experimentar se eu pegasse a reação dela. Muito gostoso, gente. Só que mais... Que vergonha. Já. Eu sei que vocês estão passando assim, mãe. Então, para parar, né? Bora finalizar. Dá vontade. Deixei a gente com muita vontade. Então, gente, o vídeo foi esse, né? Espero que vocês tenham gostado. E, ó, só. Deixe seu like. Se inscreve no canal. Uma, dois K agora. A gente agora está com 1016. Compartilhe para todos os seus amigos. A gente, no momento, está com 1016. Só que o YouTube não quer aparecer. Só em outros sites que eu entro, eu quiser de aparecer. Mas é isso. Um beijo. E até o próximo vídeo. Amamos cada um de vocês. Obrigada por tudo. Tchau. 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 Laura não está aparecendo você, não. Vem mais pra frente. Deixa. Tchau. Estava cortando sua cabeça. Tchau.